Alex Rider do Prime Vídeo, será que é uma série tão boa assim? Será que não é mais um clichê? Oi, chichos, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, e todo sábado é pra acontecer o CN Vale a Pena. Hoje é domingo, e eu trouxe hoje pra vocês. Lógico que tem muita série, muita coisa que saiu essa semana, e eu vou começar... Pera, mentira. Antes de começar, se inscreva no canal, deixa seu like aqui embaixo, assim como comentário e apertando o sininho, pra sempre que tem um vídeo como esse, você ficar sabendo. Eu vou começar falando sobre The Liberator, que é uma série Netflix, que é ruim, não assista, vai fazer você ficar com sono. Também tem A Teacher, que também foi o lançamento da semana, do Rolo. É uma série, mais ou menos. Só é isso que eu consigo falar sobre ela, bem mais ou menos, não é tão interessante assim. Basicamente, um aluno precisa de ajuda pra poder ir pra faculdade, e a professora boazinha dele acaba tentando ajudar, e vira um romance meio explodido. Também saiu essa semana, Nasce Uma Rainha, que é uma série incrível. Incrível, e simplesmente é incrível. Nem preciso falar nada, se você gosta desse tipo de série mais, digamos, sentimental, que cada episódio que você assiste, você começa a chorar, porque você acaba se apegando à história das pessoas e ao sofrimento delas, você vai gostar bastante. Não preciso nem falar nada, porque com esse nome aqui, já fiquei meio implícito, que é a série. Moonbase 8, do Showtime, é uma série muito bizarra. Se você gosta de um humor tosco, de coisas idiotas mesmo, você vai gostar bastante dessa série. Se resume a caras que estão se preparando pra ir pra Lua, na Terra. Eles só fazem merda. Só assista, você vai gostar bastante. E é claro que, né, você veio aqui pra esse vídeo pra ver Alex Rider, como muitas das pessoas chegam aqui, assistem o vídeo mesmo sem conhecer o canal, e acabam... Nossa, poxa, eu achei que você ia falar só de Alex Rider. Era uma resenha? Não, não é. É um resumo do que saiu durante a semana pra vocês, é por isso que é o CN, vale a pena, se a produção vale a pena ou não. E agora eu vou falar sobre Alex Rider, da Prime Video, muito boa. É a produção do IMDB, né, então você já fica, putz, os caras são um craque. Com certeza eles vão fazer uma série minha boca. É bem ação, bem mais, tipo, espionagem, várias coisas assim, é investigação. E o que eu quero falar sobre Alex Rider é que é boa, é leve, mas ao mesmo tempo ela te interessa, porque você fica ali na vontade de ver o garoto, pesquisar, buscar informações sobre como o tio dele morreu, basicamente isso. O que falam pra ele é que o tio dele passou acima da velocidade e aí bateu o carro, e o tio dele nunca pode fazer isso. E foi o stop-in pra ele ir atrás de como o tio dele morreu realmente, e é basicamente o plot da primeira temporada. Quero muito ver a segunda, e se você assistiu Alex Rider, conta aqui embaixo, que eu quero muito saber se você gostou ou não. E a hashtag recomendação é Dexter, que eu terminei a primeira temporada, comecei a segunda. Quero maratonar até o início de 2021, que sai essa nuna temporada aí, e realmente constatar se sim a série teve um final ruim demais, ou se a maioria das pessoas só está exagerando mesmo. Eu quero que você comente aqui embaixo se você quer que eu faça uma resenha completa de Dexter quando eu terminar de maratonar, que eu trago pra vocês, pode deixar. E se você já assistiu Dexter, comenta aqui embaixo que eu também quero saber. Comenta aqui embaixo o que vocês já assistiram aí, o que saiu dessa semana, o que você viu, o que você não viu, o que te deu vontade de assistir, eu quero saber. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Tchus! 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 Tchau.